TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. Em busca do título de campeão da categoria feminina, o Daniel Neves. Meu amigo, meu irmão, Daniel, convidando para a Vaquejada e Vitória, Parque Roberto Kis, agora em setembro. Tem Vaquejada lá em Vitória de Santantão, na capital da Bitu. Na pista desse momento, o Parque parou. Vai, deixa eu passar o Boi. Ela representa o estado da Paraíba. Aí vem a representante da Paraíba. Boi pegou a contramão. Pra cá agora, pra cá agora, pra cá agora. Isso. Posição certinha pra ela. Arestela, vem aí. Na cauda do Boi. É a Paraíba, é a Paraíba, é a Paraíba. Sensacional, passou a volta. Olha o show, olha o show, olha o show. É pra fazer, valeu. Zero. Sem aproveitamento. Agora vem aí Lucimara Sampaio, Alice Cavalcante aí em seguida. Categoria Márcia, a categoria Márcia já vai começar. Esse show tem a marca dele de de bordado. Aí vem Lucimara Sampaio, Campina Grande e a Paraíba. Na pista nesse momento. Ela representa a rainha da Borborema, Paraibana e Campina Grande. Lucimara vem aí. Boi parou, virou. A primeira vez. Isso. Posição certinha pra ela agora. Representando o Campina Grande e a Paraíba. Lucimara na cauda do Boi. Sensacional, passou a volta, controlou. Olha o show, olha o show. É pra fazer, valeu. Zero. Sem aproveitamento. Alice Cavalcante. Aí a dúvida que representa a ceguinha da Solváquia. Caruaru, Parque Ara, Fernando Lucena. Vamos lá, Jennifer Manoel. Vem seguindo. Ela representa o estado do Pernambuco. Ela vem aí. Representando o meu amigo Cessinho da Solváquia. Ela representa o Parque Fernando Lucena. É Caruaru. Alice vem aí. Na cauda do Boi. Sensacional, passou a volta. Ela vem pra ser a campeã. É pra fazer, valeu. Valeu, Boi. Valeu, Boi. A representante de Caruaru partiu na frente e fez valer. Agora a galera do Rancho Alibê, doutor Luciano. Agora vem Jennifer Manoel. Em ordem. Eu. Gerson, 1459. Lucimara Sampaio, Boi TV, permaneceram. Ok. Três se apresentaram. Duas errou e uma fez. Uma fez valer, duas perderam. E vem agora Jennifer Manoel pra completar a rodada. Ela vem montando o Victoridão de José Hildo Rações. Campina Grande. Cavalo Victoridão. Jennifer Manoel. Aí é o Cavalo Victoridão que vem agora. Na pista nesse momento. Vem aí. Jennifer Manoel. Ela que autorizou. Ela tem obrigação de fazer valer o Boi pra empatar. Alice partiu na frente e fez valer. Jennifer Manoel. Vem aí. Na cauda do Boi. Sensacional. Passou a volta. Vai. É pra fazer valer. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Com esse resultado, Cristóvão e Jefferson locutou. Duas fizeram. Duas erraram. Empatados aí na terceira colocação. Ficaram empatados pra efeito de pontuação do Campeonato Nacional Portal. A 1.182. Aristânio e Galego Rodrigues. Parque Santa Terezinha. Lágua Grande e Paraíba. E a 1.459. Lucimara Sampaio e Matheus. E R. Coutos, Campina Grande e Paraíba. São duas duplas que vem agora Alice Cavalcante e a Jennifer Manoeli. Aí, ó. Duas vão votar pra mais uma nova rodada. Alice representa Caruaru Pernambuco. E também Jennifer Manoeli representa Ribeirão Pernambuco. Uma representa... Uma representa... Parque Fernando Lucena Caruaru. Família Lucena que tem mais de 60 anos percorrendo as maiores e melhores vaquejadas do Brasil. Outra representa o Grupo Globo Espaiva. Grupo Globo Espaiva que também, por muitos anos, esteve sempre no mais alto local, alto do pódio. Com sua equipe, tanto na categoria profissional, amador e feminina. Vai, DJ! Em busca de mais um título de camping agora. Ela representa a capital do forró Pernambucano. Ela representa Caruaru. Que é a que tem hoje, meu filho! Na pista, nesse momento, ela que autorizou. Alice, vem aí! Na cauda do boi. Passa a volta. Alô, ceguinho. Alô, Paque Fernando Lucena. Caruaru. Alice, é pra fazer, valeu! Zero. Sem aproveitamento. Agora vem a Jennifer Emanuele. Pra se consagrar grande campeã. Parque Bezerra Marinho. Mais charmoso do Brasil. Jennifer Emanuele agora vem no Victor Alidon. Na pista, nesse momento, o DJ Bordado. Jennifer Emanuele, vem aí! A galera tá de perto, na arquibancada de perto, na expectativa. Ela tem a grande oportunidade. Ela tem a chance de ser a grande campeã agora. Ela que autorizou. Aí vem Jennifer Emanuele. Pra ser a grande campeã. Sensacional. Passou a volta, controlou. Jennifer vem aí. Grupo Globo e Spiva. É pra fazer valer! Valeu, boi! Valeu, boi! As duas fizeram valer... Não, peraí. Como eu? Apenas a Jennifer Emanuele. Isso! Isso! E a grande campeã. Com esse resultado, Cristóvão Juiz. Segundo lugar, 1748. Vem Jennifer, por aqui mesmo. Vem Vitoré. Alice Cavalcante, Verdinho, Ceguinha da Sovaca, Parque Aras, Fernando Lucena, Carabaru. E a grande campeã. A 1748. Vem Jennifer, vem Vitor, por aqui mesmo. Jennifer Emanuele, Vitoré, José Hilton, Rações, Campina Grande, Paraíba. Carvalho, Vitoré e Dô. Parabéns a grande campeã, Jennifer Emanuele. Aproveitar aqui, a alegria nesse momento. Aqui pra cá, a galera gostou. A galera tá de pé pra receber. Oi, oi. Isso! Pra receber nesse momento. Ela que fez bonito, com 100% de aproveitamento. De frente pra aqui, bancada. A galera merece. Pessoal, antes de eu franquear a palavra, eu queria pedir a vocês uma forte salva de palmas pro campeão. Pode aplaudir! Pode aplaudir! Minha assessoria. O troféu da campinha aqui. O troféu da campinha aqui. A galera gostou demais. Um espetáculo à parte na disputa da categoria feminina. Jennifer. Ela que montou a Victor Dom. Estelada pelo Vitor Dure. Eu tenho certeza que o Diego tá em casa mais alegre que ela, viu? Apenas. Tá no Maranhão. Zé Neto tá vindo aqui com sua esposa, sua família pra fazer o treco do troféu da grande campeã. Enquanto... Enquanto... Ó o Matheus aí, Fábio. Enquanto... A adrenalina tá baixando da Jennifer. Eu queria franquear a palavra a Vitor. Vitor, parabéns. 100% de aproveitamento. Chegaram no local mais alto do pódio. Receba aqui. Pode receber o troféu da mão da dona Vanessa Esposa, do Zé Neto. A família do Parque BM entregando o troféu pra grande campeã. Pode entregar. Isso. Parabéns. Vitão. Como é que tá o coração nesse momento? Diego tá longe, mas você faz parte da família. Um grande amigo, um grande irmão. Tá esterando pra Jennifer. Chegar no local mais alto do pódio. É motivo de muita honra e muita alegria. Como é que tá o coração nesse momento? Mais uma vez, campeão, esterando pra Jennifer Manoel. Primeiramente, eu ia agradecer a Deus por tudo que ele faz na vida da gente. Por todo o livramento. Agradecer a gente por confiar em mim. A Diego de Alisiado, que tá lá no Maranhão assistindo, torcendo. E é isso aí. E ela tinha perdido as senhas. E deu certo fazer a terceira. Eu digo, só tem esse tiro agora. Bota os bois no meio, que vai dar certo. É, eu ia agradecer a todos que estavam aqui torcendo pela gente. A meu pai, que tá em casa. Minha mãe. Meu irmão. A toda a minha família. Minha namorada, que tá em casa assistindo. A Peribuá, Marcelo. A Lelaí, o outro menino aí. A Lelaí. A todos que fazem parte da equipe. Agradecer também a torcida lá pela gente. Os meninos do grupo. O grupo Goi Rancho. Rancho Santa Luzia. Os meninos de São Pedro. A turma lá de Guajiru. O lado da gente lá. E é isso aí. O dono desse cavalo tá de parabéns. Um carro muito bom aí. De Peribuá, o meu pai de Gênesis correr. Agradecer a Dênis do Nuno. Foi esse carro de esteira também. Meu carro de esteira tá machucado. E ele me emprestou esse cavalo pra andar comigo. Agradecer ao meu patrão lá. A todos. Enfim. Se me esquecer de alguém. Me desculpe. Mas que agradecer a todos de coração. E mais uma vez, parabéns, Gênesis. Pelo primeiro lugar. Você merece. Parabéns, Vitor. Aí, ó. Antes de franquear as palavras da Jennifer. Ela já vinha liderando o Campeonato Nacional Portado na categoria feminina. Agora, com 50 pontos, ela soma 260 pontos de diferença da Líder. Pra segunda colocada. Jennifer, parabéns. Líder. Agora deu certo. Agora deu certo. Como eu tava falando. Jennifer. Agora colocou 260 pontos. Valeu. Categoria feminina. Jennifer. Parabéns. Que Deus te abençoe. A galera que tava nos assistindo até agora. Aqui em bancada e também em casa. Como é que tem o coração? Toda vez mais líder na categoria feminina do Campeonato Nacional Portado. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos. Só tenho que agradecer a Deus por mais um título. Agradeço a minha equipe. E quero principalmente agradecer ao meu amigo Pirimboá. Ele que, como muitos sabem, parei minha égua, América. Não aguentou. Deu fadiga muscular. Parei ela um mês aí. Tava de pé, sem animal pra correr. Corri ontem. Hoje. Não bati uma senha. Eu disse, meu Deus do céu. Não tem solta aqui nesse parque, não. Eu tava indo embora. Pirimboá. Diz, Jennifer. Vou fazer ali a terceira senha pra você, que foi o José Hilton, o dono desse cavalo aqui, que ele me emprestou e queria ver ocorrer outra senha no cavalo. E graças a Deus deu certo. Quero agradecer a José Hilton. Muito obrigada. Não o conheço, mas obrigada de coração por ter me emprestado esse animal e ter feito a terceira pra mim. Muito obrigada mesmo. Agradeço a meu irmão aqui, Vitoré. Aqui é um irmão que a vaquejada me deu. E a todos que estavam na torcida. Pirimboá. A Lala. A Marcelo. A todo mundo. Agradeço a minha família e a todos da organização do parque, né? Tava. Pela estrutura boiada, tá de parabéns. E quero agradecer ao meu amor também. Tá longe, tá no Maranhão. Semana que vem, tô aí, viu, Diego? Porque ele disse, minha filha, bota o Furano. E deu certo, graças a Deus. E é isso, gente. Obrigada a todos pela torcida. Fiquem com Deus. Parabéns, Jennifer. Parabéns, Vitor. Parabéns a todos. Tá foco aí, ó. Cadê Renan? Cadê Anderson? Vai. Chega, Matheus. Chega, Zé Neto. Dona Baleza, toda a equipe aí. É. Levando o troféu aí, viu? Isso é o parque BM, meu filho. Tchau, 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 tchau. Obrigado.